O prefeito de... meu querido J. Júnior, meu colega não, ele agora é importante prefeito, né? Ele aqui, nessa tribuna com a senhora, disse que a senhora enterrava o dinheiro que vinha do governo federal para as prefeituras da cidade dele, Bahia. O povo de Bahia vem pra cá. E o dinheiro que ele recebe da senhora, ele passa pra senhora ou a senhora não passa pra ele? Olha, o dinheiro que vem, primeiro que praticamente a saúde de Bahia é quem faz de uma pessoa. Ih, é. Lá não tem maternidade, não? Padre, o problema é que tem até um pronto atendimento lá e um hospital. Só que não tem anestesista. E que é todo isso, tratar de um guardo que tem anestesista? Aí eu também ir pra cá. Mas é claro, padre, que vem pra cá. Eu também viria, parei aqui, o senhor não viria, não? Oxê, e o guardo não pede, eu venho pra cá. É caro o anestesista? Bom, eu acho, padre, que isso é uma questão de responsabilização. Porque o recurso que tem, só pra você ter uma ideia, se fosse esperar apenas pelo dinheiro do governo federal, nós não faríamos saúde de uma pessoa. Desde 2005, desde 2005, aqui, nós, o dinheiro 17,5 até 17,8% de todo o dinheiro que entra na prefeitura de uma pessoa é pra saúde. Quando o Ministério da Saúde, quando a Constituição diz que é pra ser 15%, nós pagamos 17 a mais. Quer dizer, então, é só lembrar que de 2005 a 2009, nós já, com o dinheiro do Tesouro, investimos na saúde quase 69 milhões de reais. Da prefeitura. Da prefeitura, só dinheiro da prefeitura. Então, o que acontece é uma questão de responsabilização, de priorização da saúde. Ninguém me diga que... Quer dizer que a senhora banca o Baer? Uma grande parcela de Baer, nós bancamos. Tem muitos hospitais particulares em João Pessoa com situação difícil de financeiramento. Por que os hospitais particulares em João Pessoa, na gestão da senhora, deu um abalo financeiro? Por quê? A cobra era caro, não estava repassando o dinheiro? Não, porque, veja bem, nós temos credenciados para o SUS, hoje, quando a gente recebe esse dinheiro do governo federal, para pagar, nós, é uma parcela para, nós repassamos ao governo estadual, para o hospital de trauma, para o hospital Edson Ramalho, Fraga, para o Clementino Fraga, para o Frei Damião. A senhora passa o dinheiro para lá? Repassamos o dinheiro para lá. Nós passamos por mês em torno de 2 milhões e meio. A que se a prefeitura paga 2 milhões e meio ao Estado? Ao Estado, exatamente. E o Estado não dá nada em volta à prefeitura? É porque o Estado, ele presta alguns atendimentos aos munícipes e João Pessoa, e nós pagamos por isso. Ah, sim, entendi. Certo? Agora, nós tiramos praticamente da falência hospitais filantrópicos, como... Padre Zé? Hospital Padre Zé, o hospital São Vicente, o hospital Laureano, o hospital João Soares. Cardiopatia, doutora Rosana Miriam. Esse é um sucesso da prefeitura, ou diz a Maria da França, doutora Rosana Maranhão 3? Cardiopatia infantil. A senhora começou ou foi ele que disse que foi ele? Não pode nem a questão de começar ou deixar de começar. Primeiro, porque a responsabilidade da alta complexidade é de governo do Estado. Há essas cirurgias graves. É, é de responsabilidade do Estado. Isso aí não é mérito, isso aí é obrigação. Agora, sem falar de que o hospital, infelizmente, o Arrindo da Marça, ele não foi credenciado até hoje por falta de condições de funcionamento efetivamente. O próprio Ministério da Saúde ainda não credenciou o hospital, porque o hospital não atende... Mas o doutor José Maria de França disse que estava tudo equipado. Ah, está tudo equipado, padre. Eu vou lhe mostrar um documento, não está na minha pasta aqui, eu vou lhe mostrar... Que um documento do próprio Ministério diz e manda o documento que ele não atendeu. Nós encontramos, infelizmente, padre, baratas na nossa vistoria, mata-mosca... Agora nessa gestão? Agora nessa gestão, é claro, cara. Barata dentro do hospital? É, barata dentro do hospital, mata-mosca dentro do bloco cirúrgico do Arrindo da Marça. Infelizmente... Mala de nossa senhora. É, eu não queria que meu filho se fizesse cirurgia numa situação dessa, infelizmente. Mas, nós fizemos, foi usado na mídia como se a gente fosse contra as cirurgias e não é verdade, entendeu? Porque nós temos credenciado o hospital Santa Paula, o hospital Dom Rodrigo para fazer cirurgias. Agora, entendemos que é preciso que abra é. E a obrigação do Estado é... O governo gastou uma fortuna, doutorosiana. O governo de Zé Maranhão gastou uma fortuna no... Não, não, não. Para, eu vou me... Vou me recolher... Mas a senhora não recebe informações porque eu não tenho. É, mas o Ministério da Saúde tem um documento que ele diz que não vai credenciar porque ele não atende a vários critérios que precisa que um hospital tenha para fazer a sua cirurgia. Agora, foi tudo muito apressado porque se precisava de uma bandeira e mostrar que está fazendo alguma coisa porque não estava se fazendo nada. E aí foi uma bandeira política efetivamente para demonstrar isso. Eu passei na Câmara do Vereador, uma polêmica. A vereadora Sandra Marrocos disse que o secretário de Educação, o Dr. Saulo Gavadense, foi deselegante com ela. O vereador Tavinho foi à tribuna e o vereador Evade dizer que a senhora, a secretária de Saulo, não tem alma. Não tem sensibilidade humana. A senhora como mulher não tem alma no tratamento das pessoas. Responde isso? Padre, eu acho que isso aí faz parte... É Vá dizer Itavinho Santos. Primeiro que eu acho que falar de ter sensibilidade, o que o vereador Evade chama de sensibilidade é malversação de recurso público, é fazer apadrinhamentos dentro da prefeitura, é valorizar quem é um amigo, é um inimigo, nada. Se for esse tipo de sensibilidade, realmente eu não tenho, Padre. Sabe por quê? Porque eu acho que a saúde é um direito do cidadão, é um direito do paciente, precisa ser humanizado o atendimento. E antes de mais nada, precisa que cada um de nós, trabalhadores de saúde, atenda a população, perguntando, é dessa forma que eu queria ser atendido? Eu traria meu pai, minha irmã, meu filho para esse serviço? Quando a gente responde isso, aí sim, um serviço é de qualidade. Itavinho disse que a senhora não tem sensibilidade. Acho tão interessante o vereador Itavinho, até bem pouco tempo ele dizia, tão diferente, Padre. Era lida, senhora. Era lida e muito pelo contrário, era só elogios e bajulação. Agora ele vem com uma coisa dessas, ele precisa ser mais coerente e deixar de ficar saltando para as conveniências de quem está no poder. Porque pula hoje, antes estava com Cícero, depois passou para Ricardo, agora depois para Maranhão. Eu acho que ele devia se comportar mais eficazmente, porque eu acho que era muito melhor para ele. Valeu Itavinho. Com certeza. E a população está vendo isso também.